Fala galera, é o Guilherme aqui mais uma vez. Calma, calma, minha televisão não tá quebrada, tá? Esse é um vídeo aqui do YouTube, mas eu queria falar pra vocês rapidinho sobre um problema que eu vou enfrentar daqui pra frente. Aliás, eu já comecei a notar e isso vai me incomodar muito e eu vou chegar ao ponto que vou ter que realmente trocar de televisão. Vocês sabem que eu não queria, eu adoro a minha televisão da Sony, sempre usei Sony, mas eu acho que vai chegar o momento, talvez seja esse ano ainda, de trocar a TV. Eu tava usando a TV há umas três semanas atrás, mais ou menos, pra ser mais específico eu tava assistindo a série Monark e eu notei uma coisa diferente na imagem. A princípio eu achei que era alguma coisa da série, eu tava assistindo, imagem bonita como sempre, né? Só que aqui nas bordas, nas bordas da televisão, aqui, principalmente dos dois lados, eu notei que tá um pouco mais, eu não sei se tá mais forte o brilho nessas áreas ou se tá, tipo, esbranquiçado mesmo o display de cristal líquido, não sei, parece que tá mais iluminado nessas áreas. Aqui nessa parte aqui do YouTube, não dá pra vocês verem direito, deixa eu colocar aqui no PS3, tem uma imagem aqui mais clara, deixa eu mexer aqui nele. Eu não sei se tá, não vai dar pra perceber no vídeo, eu acredito que não dê pra perceber, mas é justamente nessas áreas aqui, ó. Essa área aqui e essa, quando tá em uma cena, se eu colocar em uma imagem cinza, geralmente eu consigo ver em volta inteira. É bem sutil, mas é notável, tá? Então eu já tô com medo já dela dar algum B.O. daqui pro final do ano e, como vocês sabem, sem a Sony do Brasil, mandar arrumar uma televisão dessa é impossível, né? O que eu ainda posso fazer é, se ela realmente piorar a ponto de me incomodar ainda mais do que já tá, que eu posso tentar abrir, tentar resolver da melhor maneira possível, mas eu já tô pensando já sim em trocar televisão, caso aconteça o pior. Já tô presumindo que pode ser que aconteça e eu não quero fazer um upgrade pra qualquer televisão, né? Então já ando fazendo as minhas pesquisas algumas semanas e, com certeza, se eu for trocar de televisão, eu vou pra LG OLED TV. Beleza? O modelo específico ainda não sei. Não vai ser a C1, porque a C1 basicamente já parou de vender, né? Quem tá vendendo, ela tá vendendo a usada. Eu tô pensando entre a C2 e a C3, que é a mais recente. Não tem muita diferença em questão de sistema entre as duas, talvez de processamento. Se eu não me engano, a C3 é um pouco mais forte o brilho dela, tá? Mas, antes de mais nada, eu já pesquisei bastante. Eu sei que vai ser diferente, vai ser um salto gigantesco na questão de níveis de preto da televisão e reprodução de cores. O que que eu ainda tô com um pé atrás? O sistema, eu já vi que o sistema eu não vou gostar, então provavelmente eu vou continuar usando o Google TV conectado nela, tá? Outro detalhe importante, eu tô com medo também da incompatibilidade na hora de conectar junto com o Home Theater. Eu sei que ela é uma televisão das mais recentes, não é pra ter uma coisa assim. Mas tem muita gente aqui nos comentários que usa a televisão da LG, seja ela qual for o modelo. Às vezes usa até o sistema de som da própria LG, um Home Theater, um som de barco. E tem problemas de conexão via HDMI e ARC, então eu fico preocupado com isso também. Tem o caso do Burn In também, mas eu não me preocupo muito porque quem joga bastante, quem vai usar mesmo essa televisão pra jogos, tem que ficar realmente preocupado com o tempo de uso por causa da mira, detalhes, barra de vida que fica na tela, que fica muito tempo na tela, pode ser que marque a tela, o famoso Burn In. Como eu acho que não vai acontecer, eu não sou gamer, não sou viciado em jogos, eu jogo ali por acaso, tá? Então provavelmente isso não vai acontecer comigo, mas mesmo assim vou ficar policiando porque a televisão não é barata, né? Já comecei a juntar o dinheiro, vai demorar um pouco, talvez eu só consiga pegar ela lá pro final de ano, não sei ainda. Consegui me inscrever de volta aqui na parceria do YouTube pra monetizar o canal e talvez com a ajuda da retribuição dos views, dos vídeos, dê pra adiantar isso, tá? Por enquanto é um negócio distante, mas essa TV, eu vi outros modelos, Samsung, mas o meu problema com a Samsung é a parte de cores. Eu não gosto de cores ultra saturadas, eu quero a cor o mais pura possível. E é uma das coisas que eu também me preocupo, é a reprodução de cores. Eu vi vários reviews, não BR, não curto muito ver os reviews da galera BR que fala muito na televisão, o pessoal se exagera demais. Então eu prefiro ver os gringos, então vi muito sobre isso, principalmente a qualidade de imagem, que é o que me interessa mais. Não é a questão da parte gamer da TV, isso pra mim não vai fazer muita diferença, até porque eu nem tenho planos de comprar, ou vontade de comprar consoles de última geração pra jogar jogos em 4K a 120 FPS, tá? Então pra mim essa parte não interessa, a minha parte é filme, série, eu quero a melhor reprodução de cores, o mais próximo do que o criador do conteúdo quis, o jeito que ele editou é o jeito que eu quero ver, tá? É o que acontece com a minha Sony. Todas as melhores de imagem delas estão desativadas, né? Pra mim ter a reprodução o mais fiel possível das cores com o conteúdo correspondente. E eu vi essa televisão ao vivo, né? A C2. E assim, quando você vai numa loja e você vê todas as TVs ligadas, todas são lindas. Todas estão com aquelas demonstrações lá que fica, vamos ser sinceros, fica linda em qualquer televisão. E o ambiente é todo iluminado, então você não vai ter uma noção realmente do preto, você não vai ter uma noção real das cores quando você for colocar realmente num conteúdo que você costuma assistir, entendeu? Então essas coisas é o que ainda me segurou esse tempo todo, senão eu já teria trocado há um tempo atrás. Mas é isso. Provavelmente vai ser essa televisão, vai ser ou a C2 ou a C3. Até agora, pelo lance do preço, a C2 tá aí na faixa de 5 mil e pouco, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não tá fácil, mas tá mais barato do que a C3. Então provavelmente até o presente momento desse vídeo é a C2 é o objetivo, tá? Então desde já, ajuda o canal, deixa aquele like pra ajudar o canal. Agora tem um botão aqui, valeu demais, se quiser ajudar ainda mais o canal, tá? Deixa o comentário. Se você não é inscrito, tá assistindo esse vídeo agora, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você receber notificação toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Vai ajudar bastante o vídeo chegar, o vídeo e o canal chegar a mais pessoas, tá? Que gostam desse tipo de conteúdo. E, bom, é isso. Era essa a minha preocupação, era esse o meu problema que eu tava enfrentando. Talvez agora, que ela tá na produção de tela aqui, o PS3D, pra vocês enxergarem melhor o que eu tô falando. Eu vou apagar a luz. Ó, acho que dá pra ver aqui, ó. Desse lado aqui, vocês estão vendo? Tem uma faixa mais clara. Aqui, ó. Tá vendo? Ela tá mais clara. Ela tá assim, inteira, dos dois lados. E em cima e embaixo também. Só que dos lados, tá mais evidente. Dos dois lados, tá? Isso, dependendo do conteúdo, eu não consigo ver. Tipo, fica invisível mesmo. Mas, tá ali e se apareceu agora, pode ser que piore o problema. Então, é essa a minha preocupação. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês não tenham ficado bravos. Eu ter colocado aquele vídeo lá, que dá a impressão que a televisão tá quebrada. Aliás, vocês podem usar isso pra fazer pegadinha. Pesquisa lá. Broken TV. Broken Screen. Ou tela quebrada. Vai aparecer lá no YouTube. Se coloca. E faz aí uma pegadinha com o pessoal da sua casa. Mas, enfim. É isso que eu queria conversar com vocês, tá? Todas essas mudanças que eu fizer no canal. Ou eu faço no console, upgrade. Não é só pra fazer vídeo pro canal. É porque é uma coisa que eu tô fazendo pra mim. E eu gosto de compartilhar com vocês, né? Basicamente, essa relação entre youtuber e as pessoas que assistem. Eu acho que tem que haver esse negócio, tipo, de uma certa amizade, tá? A gente não se conhece, né? Pessoalmente. Mas, é... Eu tenho certeza que vários dos vídeos que eu já fiz já ajudou muita gente. Né? Muita gente já entrou em contato comigo pelas redes sociais. Consegui ajudar as pessoas, dependendo do problema. Né? Não sou um mago também da tecnologia. Mas eu sempre faço o que eu posso pra tentar ajudar o máximo possível. Sempre que dá, eu também respondo aqui nos comentários, assim que possível. Deixa aquele like. Deixa um joinha no comentário. Se for uma dúvida. Dê pra mim tirar, eu tiro. Se não, eu deixo pra... No próximo vídeo. É... Falar sobre o assunto. Se for um lance que eu acho que, assim, lá... Provavelmente mais pessoas têm esse problema. Vou fazer um vídeo. Vou continuar fazendo. Né? Como eu já falei pra vocês várias vezes. Eu comecei esse canal como um hobby. Ainda era um hobby. A parte de ganhar, né? Do YouTube. Pra mim, um plus. Mas, como vocês sabem. Tipo, eu já tô há seis... É... Tava seis meses, né? Bloqueado. Sem receber nada do YouTube. Né? Era uma quantia razoável, né? Um pouquinho, assim. Mas ajudava. Tipo, pra pagar a conta. Essas coisas, assim. É... E esse tempo eu tava bloqueado. Mas eu não deixei de gravar vídeos. É... Tem que continuar, né? Afinal, vocês estão aqui. Estão inscritos. Se você não é, se inscreve. E a gente tá aqui pra ajudar um ao outro. Beleza? Então, deixa aquele like. Deixa aquele comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu!